Só tem trangueiro que eu tô injuriado com ela Porque bati dois hidratos no peito e um cunhacão E o gerado sumiu E nem se despediu de mim E nem se despediu de mim E já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim E já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim E nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim E já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração Que esse amor renascerá Vai se um dia eu volto o outro Daí então, quando ela voltar Quebra o pote e a potinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cartinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim E já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração Que esse amor renascerá Mas se um dia volta o outro Daí então, quando ela voltar Quebra o pote e a cartinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar E quebra o pote e a cartinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Só tem trangueira Que eu tô injuriado com ela Porque bati dois citratos no peito E um conhacão Miserável sumiu Ele vai se despediu de mim